Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papados. E bora falar da Fran Dormo e seu último vídeo, gente, que foi preparando um franguinho com quiabo junto com sua mãe e seu pai também estava lá, gente. Parece que foi no dia daqueles stories que ela comentou que Moab tinha comprado uma cachaça. E ela tirou os istros, né, gente? Por que será em Fran Dormo? Só sei que outra coisa chamou atenção nesse vídeo, não foi a cachaça? Por que não apareceu, né, gente? Mas a filha do Moab. É, gente, a menininha é bem alegre e ativa, né? Estava brincando de bambolê e tudo mais. Estava ela, a Fran e os pais da Fran, né? Depois chegou o Moab e ficaram lá, né? Fran preparando a comida junto com a mãe, Moab cortou o quiabo e vai, né? Mas o que chamou atenção nos comentários em relação a Fran, gente, deu polêmica com filha de Moab. Algumas inscritas estão achando que Fran não dá atenção à menina, não dá carinho e tudo mais. Foquem nestes comentários aqui. A escrita da Fran comentou, gente, nunca vi você fazendo um carinho nessa menina. Você cuida dela, mas falo de abraço, um afago. E outro comentário. Nunca vi você caminhar essa menina. Não entendi, caminhar? Ou ela quis dizer abraçar, né? Alguma coisa assim, né, gente? E outra pessoa perguntou a Fran. Você se sente mãe? Pois é, gente, acho que esse comentário é porque quando a Fran era casada com a Edmilson, perguntavam a ela se ela queria adotar ou porque ela não adotava. Ela disse que não seria a mesma coisa como um filho biológico, né? O amor que iria sentir não seria o mesmo que não conseguiria sentir pelo filho adotivo. Já que ela não quis adotar, ganhou dois de brindes, né, do Moab. Será que ela continua com esse mesmo pensamento que não consegue amar um filho que não seja biológico? Não sei. E sobre o comentário dela no dar abraço, carinho na menina, tem inscritas da Fran rebatendo que ela dá sim. Que já viram ela dando beijinhos, abraço na menina. Agora me diz, gente, vocês que são inscritas da Fran Adorno. Realmente ela não dá carinho à menina. Ou sim, vocês já viram ela tendo esse momento mais íntimo com a sua enteada, né? Só sei que tá gerando bafafai treta lá nos comentários, gente. Em relação a Fran, a filha do Moab e suas inscritas. Umas criticando, outras defendendo. E vocês, gente, o que acham desse babado, confusão e gritaria? Então é isso, titiquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.